E é isso aí pessoal, seja todos bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA, estamos aí pessoal, FIFA 23 aqui no Ultimate Team, hoje é 1º de fevereiro de 2023, vamos finalizar aqui então a cartinha aqui, flashback aí do Tejo Ramos, tá, então cartinha bem bugada aí que o pessoal tem utilizado bastante aí, vamos lá no FUTBIM ver quanto custa lá para montar, tá, lembrando que eu aconselho você está utilizando mais forragem uma vez que as cartas aí de overragem o nível alto aí está bem cara, né, está bem cara aí no mercado, então procura utilizar mais do que você tem de forragem, tá, então pessoal, são exatamente 4 elencos aí que você vai utilizar, tá, o primeiro aí, quer dizer, o total do elenco aí você gastaria para Playstation e Xbox em torno de 749 mil coins e para PC 805 mil coins, tá, então é bem carinho aí, mas compensa, um jogador bem, muito bugado e muito utilizado aí, tanto pelos flop aí, tá, então vamos lá pessoal, primeiro elenco aqui, lembrando que eu vou deixar na decisão do vídeo, tá, todos os links dos que estão mais em conta aí, tá, o primeiro elenco teria um elenco aí de 85 de overall e pede pelo menos um jogador do Paris Saint-Germain, tá, tem que ter um jogador do Paris Saint-Germain, beleza gente? Já o segundo elenco aí, que vai pedir, pede pelo menos um jogador espanhol e um elenco aí de 86 de overall, tá, o terceiro elenco aí que você vai estar montando é um elenco aí de overall 87 e pede pelo menos um jogador aí da Ligue 1 aí, tá, Ligue 1 aí que é o campeonato francês, pelo menos um jogador da Ligue 1. Já o último DME que é o mais caro aqui, quase 300 mil coins aí, tá bem salgado devido ter aumentado muito os overais de 88, é, então pede um elenco aí de 88 aí de overall, tá, você vai ver aqui ó, entrando aqui, tem umas cartas que elas estão extintas, né, lembrando que eu aconselho não entrar nesse DME aqui que tá negativo, né, sempre você vai entrar nesse que estão sem estar negativo, né, Então essa aqui, por exemplo, é as cartinhas que o pessoal tá utilizando, de repente se essa aqui não tiver no mercado, você pode pegar qualquer outra aí que tenha, que seja ouro, tá, tem uns DME aí que vai ter carta especial que não tem mais, mas sendo mesmo overall de 88, 89, você utiliza aí no mercado, mas eu aconselho mais você tá utilizando corragem, tá, principalmente as cartinhas que vem em pack, embora tá bem difícil aí, nefou bastante, né, nem carta de overall tá vindo mais, mesmo que abrir tantos packs, né, e quase nada de overall, beleza gente? Então vamos lá pegar e receber a cartinha aí do Sérgio Ramos, lembrando que eu tô deixando aí, pessoal, na descrição do vídeo, todos os links aí do, do, desse DME, tá, de cada um desse DME. Então tá aí Sérgio Ramos, a gente vai dar uma olhada lá no Futibinho, o que que a gente pode melhorar nessa carta aí, tá? I wanna be the greatest, everybody on their face shit, I look around and feel like everybody is the fakest, I make this, every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement, statement, the top is so vacant, I'm on this shit that I think is amazing, waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces, ay, give me that crown, get in my way and you'll be put down, it ain't your place, don't this my town, if I want that shit, then I'll get it right now, I'm losing it, the news it fits, I'm losing shit, it's stupid, if you choose to live, I'll choose to dip, you choose to fight, I'll lose your grip and lose your gift, oh! Pessoal, então o carro tá aí muito bugado, né, muito utilizado, vamos então aqui depois a apresentação aí da EA, né, de apresentação, vamos dar uma olhada aí no Sérgio aí, então, o jogador ele tem 1,80m quase de altura, é alto pro ataque, tá, isso quer dizer que ele sobe bastante aí, então tem que ter cuidado aí, que ele você vai deixar no meio campo pra ajudar na defesa, senão vai ficar desfalcado lá, isso quer dizer que ele vai estar o tempo inteiro aí no ataque, do jeito ali, né, é, perna boa dele é direita, pinta 3, perna ruim de xuxa aí também 3, tá, jogador, jogador comemorativo, né, que é o flashback aí, Sérgio Ramos. Posição de zagueiro, só pode ser utilizado como zagueiro, Paris Saint-Germain, Ligue 1, né, espanhol jogador, atributo ali, ritmo 8,3, aceleração 90, pique 7,7, finalização 7,2, com posse na metade 7,2, o bacana dele, ele é o chute de, é, força de chute, né, 8,2, rolei 7,2, pênalti 96, muito bom, hein, passe 7,8, uma visão 7,6, cobrança de falta 80, passo curto 8,3, lançamento 8,5 e a curva 7,7, condução 7,7, agilidade 7,2, equilíbrio 7,1, reação 9,1, controle de bola 8,4, condução 70, presa 9,3, é um jogador muito bacana aí, viu, defensivamente 9,2, já tá bem bacana, cabecei 9,8, noção em defesa 9,1, dividido em pé 9,1, carrinho 9,2, físico 8,8, com impulsão de 97, fôlego 8,4, força 8,7, combatividade 9,4, quer dizer que ele vai tomar a bola aí quase sempre aí do adversário, tá, o ruim ali é só propício a lesões, né, chega de carrinho, liderança, lançador, força no cabeceio, joga para o time, vamos lá então no futbim, gente, ver o que, como que a gente vai fazer, ver o que que dá para fazer para dar aquela melhorada aí, que no serjão aí, o pessoal aconselha aqui, tá, então, você vai ver aqui embaixo aqui, ó, a maioria do pessoal aqui votou no sombra, tá, dele aí praticamente 54% contra 36 ali, então com sombra nele, você vai ver que aumenta o pace ali 8 a mais, né, aceleração vai para 98, esse pique aí vai para 85, tá, então vai ficar muito top defensivamente ali, aumenta mais 6, né, então ele vai ficar, defender tudo ali praticamente acima dos 90, então o melhor aí é o sombra aí nele, tá, você pode usar também aí o âncora, né, que aumenta mais o físico aí, mas a maioria do pessoal tá preferindo aí utilizar mais o sombra, ainda mais porque ele vai muito com o ataque e aí tem que voltar, né, então eu acho melhor também utilizar o sombra para aumentar mais essa velocidade dele aí, já que já tá com físico bem bacana aí, tá, então é isso, gente, valeu, até o próximo vídeo, tamo junto!